Eu sei que apesar de o Vale do Paraíba ser São José dos Campos aqui no Vale do Paraíba ser considerada a capital do vale na tecnologia, né? Na tecnologia no avanço, eu sei que a alma do povo joseense ainda é bastante caipira, não é verdade? E com muito orgulho a gente ainda fala isso, né? Muita gente aqui ainda, né? Pega na enxada, planta a sua rocinha, mantém a sua tradição Então um dia trabalhando com um amigo meu, um caipira igual a gente mesmo Acho que um dos últimos labradores daquele, um que planta e cuida da roça com empenho, com carinho Eu me inspirei a escrever uma poesia que se chama O Soldado da Terra Em homenagem a esse meu amigo E a poesia é assim, ó Eu também luto na guerra Minha peleja é com a terra no chão plantando semente Jamais quero matar homem Minha luta é contra a fome Pra dar vida a muita gente Nas contendas da lavoura A minha metralhadora É foice e uma enxada navalha Que na destoca sem dó Cortando pau e se poa E sempre vencendo a batalha Meu combate sem rotina Exige também disciplina E sol a sol trabalhando Debaixo de um céu de anil No bolso eu levo um fuzil Pra ver suor derramando Debaixo de um sol ardente Na briga ferrenha e quente Não tem barraca nem rede Minha defesa é a mina De água pura e cristalina Onde eu mato a minha serra Minha trincheira é a serra E depois que a batalha encerra Onde eu labutei sozinho O meu tanque não tem canhão Pois o refresco do sertão É no tanque do moinho O meu farol é a lua Na luta despida e crua Que eu tenho por companheira A quem canto minha história Minhas lamuras e glórias Na viola pagodeira O meu farol é a lua O meu farol é a lua Na luta despida e crua Que eu tenho por companheira A quem canto a minha história Minhas lamuras e glórias Na viola pagodeira Minha medalha é o celeiro Sempre cheio no terreiro Derramando de fartura Me incitando que vença Esta é a recompensa Desta minha vida dura Se o fruto do meu labor Ao qual tenho tanto amor A muitos gera riqueza No final pra mim só resta Somente suor na testa E o perdão da natureza Mas quando findar essa guerra Em simples cova de terra Ei de ouvir em aclamação Da brisa fresca da noite Do vento que sopra em aço Descanse Herói do sertão Aplausos 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 Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador Quem tem a roupa no mato, me chama que eu sei que eu vou Eu tiro a roupa no mato, tua lágrima é melhor E o burro e pagador, meu corpo, ele na escola A mulher namoradeira, o barco, ele na escola Tem filhoneira inocente no fundo de uma bizarra Tem muita sogra em quem queira e tem doleiro e muhão Nos filhoneira inocente eu arranjo a divocada E na sogra em quem queira eu tô de lado dobrado Nos filhoneira inocente eu tô de lado dobrado E na sogra em quem queira eu tô de lado dobrado Daí a Deus me vai valer o grande Deus de todos Em Minas, Deus do Céu, Deus do Céu, Deus do Céu, Deus do Céu, Deus do Céu É um brasileiro que briga Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília E na sogra em quem queira eu tô de lado dobrado E na sogra em quem queira eu tô de lado dobrado E na sogra em quem queira eu tô de lado dobrado E na sogra em quem queira eu tô de lado dobrado Amém. Obrigado. Agora, para encerrar, você vai falar que nós vamos. Bom, gente, isso aí foi a nossa apresentação. Infelizmente, tudo tem que terminar e a gente precisa ir embora também. Para encerrar, eu quero homenagear todas as mulheres presentes aqui. Os homens também. Os homens eu já homenageei bastante. Mulheres, graças a Deus, né? Conquistou o seu lugar, o seu espaço e cada vez está mais... Cada vez mais pareia com o homem, né? Então, eu não podia deixar de fazer uma poesia em homenagem a todas as mulheres. Na nossa vida cotidiana em São Francisco, três mulheres se destacaram no mundo da viola. Três Marias. Todas as três Marias, Maria Rosa. E por esse motivo, eu fiz a poesia que se chama As Três Rosas da Viola. Maria Rosa do João, com a sua viola no peito, fazia um dueto perfeito com o seu irmão Sebastião. Nas festas de São Gonçalo, nos forguedos do Arraiá, convidados para cantar quase que em toda função. Maria Rosa Custódio foi criada na pobreza. E a sua maior tristeza foi não poder mais tocar, pois foi depois de casar que o marido proibiu. Mamica em cima de viola, moe a minha e não põe mais. E entre suspiros e ais, ela então desistiu. Maria Rosa Leonardo, com sua mãe aprendeu primeiro a tocar cavaquinho. E depois com o Jacózinho, a tocar viola também. Mas Leonardo, o marido, por ciúmes não gostava. Ela então não tocava, mas preservou o dom que tem. Duas das rosas se foram, deixando o jardim triste. Uma rosa ainda existe, no mundo fazendo escola. É a Maria da Viola, toda vaidosa e faceira, que recorda as companheiras saudade no coração. Estrelas do firmamento são elas três Marias, cantando na sinfonia da Viola no sertão. E assim, minha gente, que chega ao fim minha história. Foi um passado de glória de São Francisco Xavier. Três rosas do seu jardim, que cantaram com talento, o valor aos quatro ventos da Viola e da Mulher. Então, meu parceiro já falou, não precisa melhor do que isso quem falou. E eu tenho três motivos para eu estar hoje aqui com vocês, muito feliz. Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo lugar, estar junto com vocês todos aqui. A gente enfia amizade com uma companheira que canta aí. Terceiro, por eu estar no meio dos meus companheiros lá de São Francisco Xavier, e espero que eu me sinto muito bem de estar no Mavias. Obrigado. Gente, até a próxima. Obrigado. Obrigado. E aí é isso aí. Ô, você estáando. Ah, é. Tava a fazer igual os... Os grandes escolas que estão... Aquele lado nas escolas, dê. Nossa. Um, dois, um...